Ó Pá Tã 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 Boa, gordinho! Gostei! Gordinho, deixa em cima da mesa lá pra mim, tá? Obrigado! Bom, obrigado! Me dá a sua mulher que eu cuido da minha, porra! Ê, rapaz! Cada um com a sua! I am who I'm meant to be I am who I'm meant to be Over and out Again My future needed clarity So I could see How you'd react How you'd react to me So much differently I am differently Every time that I look back I see my fortune Would you react to me Passa pra cá, passa pra cá, por favor Se eu contar essa é porque eu não tava filmando mesmo, olha só Peguei dois peixes numa ischi, é brincadeira um negócio desse? Eu acho que quando deu a travada no tronco, o outro pegou a isca, você acredita? Sim, eu ia tomar dele Vamos tirar aqui, eu vou tentar bater uma foto com esses dois peixes Gente, nunca vi isso na minha vida Bateu o recorde do dia Bateu o recorde do dia de uma vez só Tinha pego nenhum, pegou mais que o barco de uma vez Aí, saiu Rapaz, esse tipo de coisa tem que filmar Uma pena que eu não tava filmando com a GoPro Mas olha aí, peguei dois Um amarelo e um azul Na ischi Que coisa aí, eu vou fazer um videozinho gravando como trabalhar a ischi Não que tenha sido isso, aconteceu Mas, pra tu ver como o peixe quando ele tá encardumado Ai, um caiu Quando ele tá encardumado, quando ele tá junto Ele vem pra pegar a isca mesmo Vamos tirar os dois aqui, aproveitar E já mandar os bichinhos pra vir Olha aí, ó Vamos aproveitar e vamos bater uma foto deles Já que saiu dois uma vez só, vamos bater duas fotos Tá bom? E a gente volta pra soltar os bichinhos Beleza Vamos soltar os dois aí, ó Incrível essa, hein? Pegar dois em uma isca só É só aqui em três marias, rapaz Ó Vai ser cheirinho duplo aqui, ó Ah, meus queridos Primeiro o amarelinho Que é sempre o mais doido Vai, gente, bora, fi Agora ele não tá solto, não Vai Acusou o golpe Agora foi Vai embora Vamos lá, pessoal Agora ficou divertido, viu Pegar dois uma vez só É melhor que um Bora, vamos lá Tá demais Olha só, moçada, como é que tá Nessa toada aqui, ó Nessa batidinha Que tá entrando Na arena hélice aqui, acredita? Ó Perdi um grande ontem, assim Só nesse trabalhinho lento, assim Ó Aí, meus amigos, quando eu falei que o lugarzinho era ajeitado eu não falei brincando, não Olha aí, ó Olha aí, ó Mesinha Uma churrasqueirinha aqui Chuveirinho Os que querem dar aquele refresco Olha aí, ó É bom demais, viu Não vou mentir pra... É bom demais, Junho É bom demais, Junho Não vou mentir pra vocês Que, como diz o Rúzio Nós não gostamos de pescar Nós gostamos de pescar Nós gostamos de pescaria Pescaria é isso aqui, ó Pescar, como diz o Helder Pescar é esporte É esporte É Aí, ó Olha o capricho do homem aí Então quando vocês vierem pra cá Serão atendidos dessa forma A rede já pode tirar, ó Deixa isso aí Já pode estender que eu vou fazer questão hoje Vai pegar algum bicho na rede É Vai pegar uma capivara Olha aí, que coisa linda, ó Vamos fazer um foguinho Passar aquela carne Mostrarei meus talentos hoje aqui na churrasqueira Bora bater um rangão Valeu Ah, eu gosto de uma banho de manhã Mas banho de manhã? Hoje eu tomei Eu tomei Meu filho Eu tomei Então é porque eu vou ser referente E tem todo Deu profissão, por exemplo Eu sou pescador profissional Não porque eu sou bom Mas é minha profissão Não adianta eu gravar o programa no Pernar Peixe Entendeu? Se eu não souber arremessar Como é que eu vou ser um profissional de peixe? Investindo Da Yesbe Eu to investindo Estudar, conhecimento e investir Um milhão, Yesbe Um milhão é porque hoje eu estou... E eu espero que eu esteja com você para a gente aí. Cara, existe isso. Existe isso, velho. E ali fica três dias aqui. Ah, eu tenho coragem, faço. Sem roupa não, mas fazer um largar de pé. Não, é largar de pé logo aí. Largar de pé logo. Olha o desgraça. Vou pegar uma redinha agora aqui. Rapaz, essa minha visão aqui ficou boa agora, viu? Marzão de Três Marias. Agora, meus amigos. Aí, moçada. Agora sim, meus amigos. Agora é só por aqui, ó. E aqui, ó. Meus amigos. Amanhã, de manhã, nós conversamos. Bom que está ventando um pouquinho. Meu, que susto, velho. Achei que ia me jogar. Olha, olha os negócios. Eu achei que eram raros me jogando água, velho. Olha só, bicho. Paçoquinha. Rapaz, na hora que eu acordar com essa paçoquinha, está tudo certo. Aí, viu? Isso é serviço bom. Vocês me dão licença, então? Eu vou ficar por aqui. Depois nós vamos mais atrás do peixe grande. Falou. Tchau. Obrigado. É o do Russo. Olá. O nome é Iasmisa, não. E nós estamos, eu que, com vontade de ir pescar, mas o nosso amigo não deixa. Nós vamos atrás desse vento mesmo agora. Bora. Nós vamos lá de lado dele. Nós vamos lá de lado, bem de boa. Todo mundo querendo pescar e um cabra na rede. Viu? Tem um ponto agora. Vai ir botando o barco de vocês? Ei, deixa eu te contar. Tem um ponto que o Elder nunca foi. Ah, mas desavezado. Tem um ponto que o Elder nunca foi. Rapaz, pescaria comigo é assim. Se eu for pescar no Polo Norte, derrete o gelo. É desse jeito, ó. De manhã a gente saiu e estava liso. Olha como é que está agora. Virado num satanás. Vai ter onda de 3 metros lá no meio de Três Marias. Mas diz o Elder que tem um bracinho lá que vai dar para nós pescar. Eu duvido muito, mas eu vou confiar nele e vou correr atrás do peixe. Eu preciso mostrar um peixinho para vocês aí, né? Aproveitando, mostrar a embarcação do Elder aqui, ó. Uma embarcação extremamente inoxidável, altamente helicópterizada. Totalmente tratorizada. Veja bem, meus amigos. Veja bem. Tamanho dessa plataforma. A plataforminha é dessa. Eu e o Russo pescamos em dois. Vou mostrar para vocês. Pescamos em dois aqui na frente, disputando, né? Tem mais essa plataforma central. Aqui, ó. A plataforminha central. O outro barco dele também. Esse barco também é da pousada. Então tem a opção de mais pescadores, tá? E olha que bacana esses bancos aqui, ó. Além de ele rebater, como está esse aqui, ainda ele faz isso aqui, ó. Aí, meu filho. Dá para dançar um pagodinho aqui em cima. Tem viveiro. Viveiro bom. Tem porta-vara, tá? Tem um motorzinho aqui, ó, da Marulho. Show de bola. Que ele controla no pneu lá de trás. Está vendo? Está vendo? Vamos mostrar para vocês. Aí, o Helder fica aqui, ó. E ele controla daqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Entendeu? Foi isso. Agora nós vamos pescar. Bora, Yasmin, pegar um peixinho. Você que é a rainha do spinner? O que, ué? Esse é o... Bora, pescar a rainha do spinner? Tchau, obrigado. Mentira, ela trabalha mais também pra caramba. Tanto que ela pegou o primeiro peixe do dia com a Alabama. Tá bom? Então fui. Chubão mesmo. Aqui, fala do nosso vídeo. Ai, Felipe, caralho! Fala do nosso vídeo, pra pessoa ver. Pra pessoa ver esse e aquele nosso outro. Ah, é verdade. Nós temos um vídeo que a gente gravou lá no Tocantins. Pegamos um stick. Onde nós pegamos bons peixes. No primeiro vídeo pegamos só um jacundá. E no segundo vídeo a Yasmin pegou um peixe de 60, não, 50 aí? Ah, sei lá, peixe. É, era grande, era peixão. Superfiz também, foi daquele stick do... Superfiz também. Qual que era aquela isca? Era jumpstick. Que eu gosto muito. E esse é o Welder. Trabalhando, porque só tem dois trouxas aqui fazendo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, obrigado. Olha lá, ó. Pra quem nunca viu esse tipo de animal num ambiente comum. Tá vendo, ó? Se vocês nunca viram esse tipo de animal num ambiente comum, olha só. Que coisa maravilhosa. Bora, moça. Ressaquinha. O mesmo tamanho, tá no fundo. Toma, bem feito. Chega, chega. Muita palhaçada. Tchau, tchau, tchau. Olha aí, ó. 50 e todos. Foi pro pau, né? Quando eu vi que tu levantou a vara, você foi... Vixe. Olha aí, moçada. Batalha que sai. Faz igual o Rúzio. Batalha que sai. Fica o dia inteiro pitando e... Porque o dia todo você tá tomando cerveja e quando você levantar, você pega. Não faz igual os outros, não. Mede aí. Baita pace. 57, vou chutar. É. Se eu chegar aos 60, bate aí. 58, escutei. Começa a regoção também, pô. Estica ela direitinho. Fechada. 57. Máquina, menino! Ó. Lindo. Show, faz as fotos aí e depois a gente solta. Guia Helder, nosso parceiro. Yasmin Zanon, Felipinho Pozo, Capivarinha tá atrás da câmera. Olha o meu presente de aniversário, acabou de sair. Olha lá pra duas, um, papai! E o bom é que eu quero que saia lá, pro pessoal falar, ah, pegou no canivetinho. Faz ao vivo, faz ao vivo, faz ao vivo. É, com esse papo aí de, é, pegou. Cara, quadrado o peixe. Quadrado, quadrado, gigante. Bora. Ô, azumar. Vai sim, papai! Quer fazer pescaria em Três Marias? A galera que tá assistindo procura em Guia Helder e Yasmin Zanon, pousada Morada do Azul. Então, pescando aqui com ele já tem três dias. Tudo bem, que às vezes eles te fazem usar aquela roupa de mulher que você vira, que é ridículo. Mas, peixe sai, peixe sai, só peixe grande. Aí sim, para. Bora? É, tu merecia mesmo. Porra, meu aniversário. Parabéns. Alô, meu Deus. Eu tô fazendo aniversário amanhã. Acabei de lembrar. Me ajuda. Não, filho, Deus sabe. Tá acostumado a perder pra mim. É, que é isso? É, moçada. Ali tem estrela. Não é fácil ganhar dele, não, viu? Eu tô batalhando suado. Consegui um empate por enquanto. Vambora, vamos atrás de peixe. Vambora, papo. Olha que vocês vão embora. Olha que pequeno. Grava pra mim, Azul, por favor. Grava pra mim. Aqui eu tô gravando. Grava aí. Não é tão pequeno, não. Olá. Hoje eu sou os peixes funcionários do Felipe. Olha aqui, galera. Mais um peixinho. É pequeno. Não é um peixe grande, não. Mas tava longe. Roscou num pau. Vem que vem, amarelito. Ou é um azulito? Porque, olha, tá tudo misturado esses peixes, viu? Essa pandemia, vou te falar. Eu acho que ela... A quarentena deles, eles meio que se misturaram, viu? Porque não é possível ir tanto peixe misturado. Esse até que tá bem... Bem azul ainda. O que a gente viu de peixe híbrido aí essa semana não foi brincadeira. Olha aí, ó. Essa é a ischi do mestre Nelson. Pensa numa isca eficiente pra um cunaré. Bloques rápidos e curtos. Trabalhando numa meia água. Ela é uma isca cinquia. Uma isca que afunda. Da família da curisco e da pedra, né? São as iscas do Nelson que tem essa qualidade. Essa é a característica, tá bom? Isca na água pra não ter problema. Aqui, ó. Usei nessa... Tô usando nessa pescaria a ioshi. Com amidô de 5,8, 14 libras. Depois eu mostro o restante do equipamento. Tá aqui, ó. O amarelito. Azulito, azulito. Não é amarelito, não. Azulito. Cheirinho do pai. E você vai pra ver. Nojento, você falou? Não, não. Então, ó, Yasmin. Ai, meu querido. Como eu adoro o cheiro desses bichos aqui. Olha que olho, rapaz. Vai. Vai-te embora. Eu tô atrás do teu pai faz três dias já. Vai. Vai, vai, vai. Vai embora. Obrigado, Yasmin. Vamos lá. Atrás de mais. O chefe não, ó. Esse já é um pouquinho melhor, me parece. Um pouquinho melhor. Ixi, pau, hein? Saiu. Hein, garotinha? Não pula. Não pula. Não. Ele tá com o pau nele, viu? Aí, ó. E esse sim é amarelinho, ó, pessoal. Vem cá. Quebrou. Veio arrancando os pau. Veio fazendo salseiro mesmo. Tem jeito. Aí, ó. Aí, ó. Esse é o modo automático. Pra quem não conhece, a Issa também tem o modo automático. É esse. Rapaz, pela pancada eu... Eu pensava que ele fosse maior. Deixa eu ver aqui do ladinho. Olha aí, ó. Posso mandar, Yasmin? Vou. Então vai. Ai, cara. Que bom demais, hein? Será que um dia o pessoal vai entender isso? Que é bom? Faça em casa e me marque na hashtag Felipe e SFB cheira tucunareza em Três Marias. Não, não. É a esperadinha do Felipe. Ó. Ih! Quer vir? Vem. Vem de novo. Vamos lá. Vem. Já te vi. Tem 43 centímetros. É bom. Olha. Bom não. É o melhor do dia pra mim. Vou tirar uma foto bonitona com esse amarelo. Pegou aqui. Perto. Faz isso. Pegou pertinho aqui. Vem cá. Vem cá que eu quero tirar uma foto com você. Você tá bonitinho. Ô, amarelo é um bruto. Vem. Vem, 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 vem. Aqui, meu filho. Pensa numa isca que tá fazendo festa hoje. Calma aí que você não se machuca. Eu não me machuco. E todos aqui saem. Inclusive... Ah, agora já foi. Vou tirar uma foto, né? Tá falando disso, né? Vou tirar uma fotinha aqui com ele agora. A garotinha. Ah, isso que eu deixei o carretel aberto. Ó, tá ligado. Vai. Esse foi sem cheirinho. Hum? Bora. Olha aí. Ó, peguei. Peguei com uma mão. Aí, ó. Quando tem peixe é assim, ó. Pega até filmando. Ó lá, o Hélder tá com um. Eu tô com o outro. Yasmin, vou ter que pedir a gentileza, porque nós dois estamos ocupados. Ai, meu Deus. Eu também tô. Olha aí, agora... Ai, o meu já tá no pau, já. Aí. Agora sim. Quando eu acho o carro do mim, meu filho... É desse jeito. Não tem problema, não. Vamos lá. Vem, garoto. Hum, meu é um azul, viu? Azul. Olha aí. Não, o meu é... Não, amarelo também. Agora eu vou querer uma foto com essa isca, que eu já peguei uns 20 peixes. Hum, vem cá. Não sai, não sai, não sai. Se mantenha. Aí, ó. Fica aí tranquilinho, tá? Felipe, você me contratar por mil reais. A semana. Ah, se ela mete o mês, era agora que eu fechava esse contrato. Nossa, ela quase perdeu. Quase, hein, Yasmin? Deixa eu botar pra gravar aqui também, ó. Olha aí, pessoal. Aí, amarelinho aqui de Três Marias. Aí, a Yasmin tá gravando pra mim. Sendo minha funcionária do mês. Ela vai dar uma foto lá no meu escritório. Aqui atrás de mim, Guia Helder. Perdeu uns 60. Ele tá até agora remoendo. Hoje à noite, a janta não vai nem ter sal pra ele. Não vai nem ter gosto. Vamos soltar aqui, ó, no sol? Não, hoje tem que ter gosto. Hoje tem churrasco. Churrasco, ó. Ui, minha vara! Eu, em cima do negocinho. Ó, vai amarelito! Tá filmando aí? Tô. Do jeito que eu tô citada? Tô, vou contar pro Jefferson. Vai, amarelito. Valeu. Bora, Yasmin, tira aí. Eu quero ver tu se virar, então. Ver se tu é capial mesmo. Ai, não tem problema pra dar nóis, não, Felipe. Bora, eu quero ver o Helder pegar uma atrás ali, ó. É? O Helder vai pegar uma atrás ali, na sequência, ó. Vamos pegar uma aqui. Rapaz, nós pegamos muitos aqui agora. Um atrás do outro. Ainda não entramos o grande, mas... Quantidade, meu filho. Se fosse na quantidade, eu tinha ganho do Ruso. Não tinha dado empate. Nossa, fiz muito peixe na frente. Olha aí, ó. Olha aí, o Helder catou mesmo, falei? Vai dar um dublezinho aqui do casal. Pode soltar? Ué, quer soltar? Então solta, eu gravo o Helder lá. Cheira aí, Yasmin. Vai? Não, cheira direito. Aí. Aí. Agora que eu notei que tá todo mundo com o boné, né? Faz sentido. Ah, tu fez o esqueminha? Isso. Essa técnica aí é só quem vem pescar com o Helder. Olha aí. Ele vai mostrar de perto. Agora eu vou pegar um peixinho aqui. Tchau, obrigado. Felipe. Ai, meu Deus. Eu tô falando um monte de merda. E o Felipe tá gravando? Isso que dá ibope. Aí. Eu não consigo nem trocar de risco. Yasmin não pode arremessar toda hora peixe. Toda hora peixe. Isso aí ia ficar bom no aquário, né? Não peça. Que isquinha que você tá usando? Ô, essa isquinha é um cara lá de campus. Eu não sei pronunciar o nome dele. É um nome um pouco complexo. Mas é ele que faz. Olha que bonita. É mais complexo que Roosevelt e Harrison? É. Nossa, então... Mais consoante do que vogal. Mas eu faço assim? Eu procuro o nome e te mando? Ué, mas... Não, tudo bem. Qual que é o nome da... Se alguém souber aí nos comentários, pessoal... O cara lá é de campus de Goitacazes. Goitacazes. Rio de Janeiro. Aí. Então, quem souber dessa isca, ela é... Muito bolo. Sinker, pelo jeito, né? É, tu vê. Eu tava pegando caixi. Aí tu pegou uma isca parecida. Olha aí. Eu sou bobo? Mais uma. Sim, não. Tá certo. Isso é importante pra quem tá observando. Tu vê que o parceiro tá pegando. Tu não tem uma isca igual, que era o teu caso. Não. Aí o que você fez? Você pensou uma outra tweetbait pequena. Aí, ó. Tá dando resultado. E o Hélder tá usando uma montagem que nós não podemos contar aqui. Sinto lhe dizer. Quem quiser conhecer essa montagem, vem pescar aqui com o Guia Hélder. Fala que pescou comigo e ele dá um desconto de R$ 1.400. A Curisquinha pegou bem o resultado. Valeu, pessoal. Vai lá. Manda ver. É, a Curisquinha também faria um trabalho parecido. O nome dele não é difícil. O nome dele acho que é Fabricio. Nossa, mas qual que foi a dificuldade, então? É Fabricio. Fabricio, você que faz isca aí. Fabricio, alguma coisa. É o Celso. Faz um comentário. Comente aqui no vídeo e deixa o seu telefone pro pessoal poder comprar essa isquinha sua aí. Beleza? Falou, então. Tchau, obrigado. Vou tomar uma agora.